Quero ver todo mundo comigo, hein? Vamos entrar, demorou! Ah, ah, o meu rap perto da rua tem que passar subir Na maior parte de pontura tem que passar subir Te levanto as alturas, pés, é pra subir Rima, batida, DJ, me te daria espir O meu rap perto da rua tem que passar subir Na maior parte de pontura tem que passar subir Te levanto as alturas, pés, é pra subir Rima, batida, DJ, me te daria espir Temos bons, batidão, raiz, tudo que eu sempre disse Inspirei e agora fiz uma parte, vou feliz Com a barriga e decisão, justo a vida é bem mais linda que uma vez Universais, velhos, principal da maioria dos adversos O suco de um complexo, no lojo do cemexo O irmão do sexo, o nome do espírito, fez pra subir E não acordei das chances que a palavra não desistir Era o nosso curso, o bota depois pode sorrir E do lado a nossas mãos, no legal do MC Enquanto você desce a toda linda pela pista Foi na tua mente, então bota a mão pra cima A direção recente, faz barulho E não um desce a presença, é um barulho Ah, tudo bem, tão subiu, eu vou nunca ter te melhor Autopatas, vunha, 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 vunha Um pedaço, não é, pela rua, tem que passar subir Toma e boss na mão de um prazer pra subir Te levanto as alturas, pés, é pra subir Rima, batida, DJ, me te daria espir Submar, caiba, vunha, vunha, tem que passar subir Na maioria com a mão de um prazer Se levanto as alturas, pés, é pra subir Rima, batida, DJ, me te daria espir Sou só mais uma harmonia, eu não sou constante Acabando com as mãos, a dor é confusão Eu me mando a corazinha, fruto antes de antes E me dão se interrupções, a dor dos danços Feito das ruas, na terra, perto como um banho Fazendo a pele, você não tá grindo, eu não vou nem E eu vivo com a doença, com os purê do meu sangue E as horas incontáveis, em frente, as leias normas Fábio, nós temos uma mesa como estática Cadeca, supraneta, sem barona, matemática Pesca, nunca corte, tem de si Cada um com sua parte, quem é exata Com paz, eu sempre tinha o nome, o sombra é abusada A brilhada corrente, enquanto a piada se acha E alguém vai rar, nem lá junto comigo na jornal E aí, o Brasil, em casa, vem lá do que? 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 Entre minhas Muitos golpes chegaram Hoje no meu paixão Não ouvimos sua visão Quando o mundo fã Rebicou bem o coração Revisar o galo é tempo De total motivação Pelo corpo é bem bom Pra subir mais um gol Pra poder adquirir Porque depois eu não pronto Venderam os discos Pra entenderam de novo O meu rap é da rua Eu venho pra subir Na manhã a bicicultura Eu venho pra subir De elevado transaturas Pra gerar o lobby Viva a partida DJ Que te vai crescer O meu rap é da rua É feito pra subir Na manhã a bicicultura É feito pra subir De elevado transaturas Pois é pra subir Riva a partida DJ Que te vai crescer